Meus irmãos, a paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, você que trouxe a sua Bíblia por gentileza, Ato dos Apóstolos, capítulo de número 28, livro de Ato dos Apóstolos, capítulo é o de número 28, diz assim o texto, e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, se atente a isso, acendendo uma grande fogueira, o que foi aceso, uma grande fogueira, nos recolheram a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio, e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos, e pondo-os no fogo, uma víbora fugindo do calor, lhe mordeu a mão, e os bárbaros vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não deixa viver, mas, sacudindo-lhe a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal, e eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um Deus. Antes de assentar, diga para alguém que está ao teu lado, diga assim, Deus, conta contigo, para ser um catador de gravetos. Podem-vos assentar adorando a Deus. Mão no teclado, me ajuda a pregar em nome de Jesus. Redobra a tua atenção. Nós estamos diante de um texto sagrado muito conhecido de todos nós. Ato dos apóstolos, também pode ser chamado de atos do Espírito Santo, ou até mesmo a história do Espírito Santo, tendo em vista que a figura central, a figura que se destaca ao decorrer do livro de atos, é a pessoa do Espírito Santo, atuando na chamada igreja primitiva, a conhecida igreja do primeiro século. Nós vamos ver que nesta igreja, os cristãos foram cheios do Espírito Santo de tal maneira, a ponto de viver de fato aquilo, que Cristo queria que eles vivessem, como testemunhas do Senhor. Sabemos que a palavra testemunha, em ato dos apóstolos, capítulo de número 1, implica a palavra mártire, que é sofrer, se preciso for, morrer pela causa do Evangelho de Jesus. Essa primeira palavra, logo já chama a minha atenção, a palavra atos, são atos, não são palavras, são atos, não são falácias, são ações. E nós sabemos que as ações falam mais do que mil palavras. O livro de atos dos apóstolos fora escrito pelo médico doutor, e também evangelista Lucas. Atos é a continuidade da primeira escrita, ou do primeiro registro do evangelista Lucas. Ele deixa muito bem claro, explícito isso, logo no capítulo de número 1, versículo 1, quando ele está escrevendo a um homem por nome Teófilo, ele vai dizer, eu fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Outro ponto que vale ressaltar, é que ato dos apóstolos, é um livro que tem começo, mas não tem final. Repito isso, ato dos apóstolos é um livro que tem começo, mas não tem final. Como assim, Guilherme? Porque ato dos apóstolos não termina. Ato dos apóstolos se estende até os nossos dias atuais. Nós ainda estamos vivendo os atos do Espírito Santo em nós, por nós, e através de nós. tendo em vista que Cristo Jesus, quando prometeu aos seus discípulos, que o Espírito Santo desceria, ele não disse que o Espírito Santo se limitaria nos dias apostólicos, mas ele disse, eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador. O Espírito da verdade que o mundo não tem nem o conhece, mas vós o tendes e o conheces, e estará convosco para sempre. Nós ainda estamos vivenciando as ações do Espírito Santo em nosso meio e nas nossas vidas, tendo em vista que no livro de Atos, você vai perceber no capítulo 2, versículo 39, uma palavra profética de Pedro acerca do Espírito Santo, ele diz, essa promessa, a promessa do Espírito Santo, diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, e a todos quantos Deus o Senhor chamar. Me ajuda a pregar nessa noite, diga para alguém que está do teu lado, diga assim, essa promessa é para você. Aleluia. Quando nós observamos o ato dos apóstolos, no capítulo de número 9 está registrada, a conversão de um dos personagens mais conhecidos dentro do contexto bíblico, esse personagem a saber, o apóstolo Paulo. Quando nós observamos o capítulo de número 9, que está registrada a conversão do mesmo, a Bíblia vai nos mostrar, e a história você conhece, que antes conhecido como Saulo, alguém que estudou nas melhores escolas de Jerusalém, aprendeu aos pés de um rabino chamado Gamaliel, esse que agora é doutor da lei e fariseu por formatura, esse que agora defende a lei com muita veemência, esse que agora tem autoridade a ponto de receber cartas, dos maiorais, para perseguir os cristãos. É interessante que você vai perceber que atos dos apóstolos, capítulo de número 9, está nos mostrando Paulo, ou Saulo, ainda conhecido assim, indo a caminho de Damasco. E o intuito dele é, mais uma vez, fazer atrocidades terríveis contra os cristãos. Mas mal sabia Saulo, que esse seria, não mais um dia comum, mas um dia atípico na sua vida. Porque na agenda do próprio Deus estava marcado, eu vou ter um encontro com Saulo, e vou mudar a vida do mesmo. Você conhece a história? A caminho de Damasco, um clarão de luz resplandeceu, Saulo vai cair à beira do caminho, e o próprio Jesus vai bradar do céu dizendo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele vai perguntar, quem és tu, Senhor? E Jesus vai responder, eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Já percebeu que Jesus não se apresenta dizendo, eu sou Jesus. O dono da igreja, a qual você persegue, ele disse, eu sou Jesus, a quem tu me persegue. O que eu aprendo com isso, é que quem está perseguindo um desses pequeninos, está mexendo com o próprio Cristo. Quem está mexendo com esta igreja, está mexendo com o próprio Cristo. E já diz a Bíblia, horrenda coisa é, cair na mão dos Deus, vivo, aleluia. Ele agora cai cego, à beira do caminho. É direcionado à casa de um homem chamado Judas, na rua chamada direita. E ao mesmo tempo você sabe tanto quanto eu, que o Senhor vai despertar um homem por nome Ananias, e vai dizer Ananias, vai na rua chamada direita, vai na casa de Judas, lá se encontra Saulo. Eu gostaria que você orasse por ele, impor-se as mãos sobre a sua cabeça, e esse será cheio do Espírito Santo. E eu lhe mostrarei, o quanto deverá padecer pelo meu nome. Nome, louvado seja o nome do Senhor. Essa expressão chama a minha atenção. Saulo precisa ser cheio do Espírito Santo. Por que ele precisa ser cheio do Espírito Santo? Porque a partir de então, ele se tornará um cristão. E um dos requisitos para ser cristão autêntico e verdadeiro, é ser cheio do Espírito Santo. Não dá para ser cristão e ser vazio. Não dá para cultuar vazio. Não dá para orar vazio. Não dá para cantar vazio. Não dá para pregar vazio. Não dá para liderar vazio. Não dá para pastorear vazio. Se Deus te chamou, é necessário ser cheio do Espírito Santo. Deixa eu ver quantos são cheios aqui nesta noite. Você pode levantar a sua mão, abrir a sua boca e dar glórias ao nome do Senhor. Saulo agora se torna de perseguidor a perseguido. Ele se torna agora daquele que aplicava duras penas ao cristão. E passa a sofrer duras penas por amor do Evangelho. Ao ponto dele escrever textos como, por exemplo, Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. A ponto dele escrever texto como Gálatas 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. Portanto, não vivo mais eu. Agora é Cristo que vive em mim. A ponto de escrever texto como, por exemplo, Para mim, o viver é Cristo. E alguém pergunta, e se morrer? Ele diz, é lucro. A ponto de escrever textos como, por exemplo, Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é salvação para todo aquele que nele crê. Ele agora se torna uma das maiores referências Num contexto neotestamentário. Ele se torna apóstolo. E todos nós sabemos, para ser apóstolo de Cristo nesse contexto, Era necessário se enquadrar em pelo menos três requisitos. Não é como hoje, me permita, talvez a expressão um pouco que chula, Alguém abre uma igreja em qualquer cantinho, E já auto se declara-se apóstolo. Aí a esposa fala, se você é apóstolo, eu vou ser apostila então. Aí o que mais tem é apóstolo por aí. Mas nos dias de Jesus, não era assim. Tinha que cumprir pelo menos três requisitos, Para ser considerado apóstolo de Jesus. Primeiro requisito, Era necessário ter visto o Senhor. Segundo requisito, Era necessário ter aprendido com o Senhor. Terceiro requisito, Era necessário ter sido chamado pelo próprio Senhor. E Paulo se encaixa muito bem nesses três requisitos. Nós vamos ver algum povo questionando o apostolado de Paulo, E ele fazendo a sua autodefesa. Porque ele se encaixa muito bem nesses três requisitos. Primeiro, Paulo sim, Foi chamado, Ouviu o Senhor. Em Ato dos Apóstolos, capítulo de número 9, O texto deixa bem claro, Que quando o Senhor chama, Naquele clarão de luz, Ele consegue contemplar a figura de Cristo. E em 2 Coríntios, capítulo de número 12, Ele diz, Eu conheço um homem em Cristo, Que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, Eu não sei, Deus o sabe. Eu só sei que esse homem foi arrebatado ao paraíso. E ouviu coisas, E viu coisas indizíveis. Coisas que ao homem não é lícito falar. Aqui, Ele está se enquadrando no primeiro requisito. Mas tem o segundo requisito. Era necessário ter aprendido com o próprio Senhor. E você vai ver por vezes, Paulo direcionando cartas a alguém dizendo, O que eu estou escrevendo. Eu aprendi do Senhor. Ou eu recebi do Senhor. O que também vos ensinei. E no terceiro requisito, Nós sabemos muito bem, Que ele foi chamado pelo próprio Cristo. Tendo em vista que o próprio Ananias vai questionar o chamado de Deus. Ananias vai dizer, Mas Deus é Saulo. É perseguidor. Não presta. Vai me castigar. Mas a resposta de Deus é, Para você não presta. Mas para mim é vaso escolhido. Deixa eu ver aonde que estão os escolhidos de Deus aqui nesta noite. Ele se enquadra nesses três requisitos e se torna apóstolo de Cristo. A priori, Paulo vai ficar três anos no anonimato do deserto da Arábia. Em seguida, então, ele começa a pregar. E o seu ministério se torna notório para todas as nações. Ele se torna um doce, não o maior plantador de igrejas da história. E o que chama a minha atenção é a humildade do apóstolo Paulo. Mesmo inaugurando igrejas, E essas igrejas, tendo um sucesso absoluto, Ele vai dizer, Eu apenas plantei. Apolo regou. Mas quem faz o negócio crescer aqui é Deus. Aleluia. Alguém prega. Alguém canta. Alguém lidera. Mas quem faz a obra crescer ainda é Ele. Porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. No capítulo de número 23, nós vamos ver o apóstolo Paulo temeroso. Temeroso por quê, pregador Guilherme? Porque ele está perante o sinédrio. Diante dos saduceus e dos fariseus. E os fariseus agora estão acusando mais uma vez o apóstolo Paulo. A ponto da discussão se tornar tão acalorada, Que você vai ver um fariseu por nome Ananias, Dando ordem para que ferissem a boca do apóstolo Paulo. E em seguida o retirasse do meio deles, E colocassem uma prisão fortificada, Guardada por soldados. Paulo está temendo a morte. Mas no mesmo capítulo, versículo de número 11, A Bíblia vai dizer que o Senhor se apresentou a Paulo. Oh glória a Deus. Ele temendo a morte e o fim do seu ministério. O fim da sua chamada. O Senhor se apresentou a Paulo e disse, Tem de bom ânimo. Oh glória a Jesus. Eu sinto Deus na palavra aqui nesta noite. Eu prego para alguém que você achou que seu ministério ia parar agora. Você achou que a sua chamada ia morrer agora. Você achou que ia parar com tudo agora. Mas o Senhor está falando audivelmente ao seu coração nesta noite. Tem de bom ânimo. Não vai parar agora. Vai continuar. Você pode me ajudar a pregar. Profetiza para quem está do teu lado. Diga assim, não vai parar agora. Deus tem mais para você. Não vai parar agora. Deus tem mais para você. O fariseu e o saduseu querendo parar a chamada. E Deus dizendo, não temas. Tem de bom ânimo. Quem te chamou foi eu. E quem cuida da chamada sou eu. Assim como até hoje você foi fiel. E pregou em meu nome em Jerusalém. Eu vou te levar em Roma para falar em meu nome. Você ainda acredita no poder da palavra profética? Levanta a mão para receber. Ainda Deus tem lugares preparados para você ir e falar em nome dele. Deus tem lugares preparados que você nunca sonhou. Nunca imaginou. Mas Deus tem lugares preparados que você vai chegar. E vai testificar acerca do nome dele. E o nome dele será glorificado. Ele está dizendo, não temas. Tem de bom ânimo. Porque assim como você falou em meu nome aqui em Jerusalém. Eu vou te levar em Roma. E você vai falar diante dos importantes. Vai pregar diante de César. O que me chama a atenção é que aqui no texto capítulo 23, versículo 11 de Atos. O Senhor está fazendo a Paulo uma promessa. O Senhor está fazendo a Paulo uma promessa. O que Deus está fazendo a Paulo uma promessa. Para de graça. Dá para melhorar. Uma promessa. Agora olha para cá. Capítulo 27. Apóstolo Paulo entra dentro de um navio. Ele entra dentro desse navio. Não na condição de turista. Mas de prisioneiro. Está no porão do navio. Onde ficavam os prisioneiros e remadores. Só que o que me chama a atenção é o destino desse navio. Qual é o destino desse navio pregador? Roma. Paulo entrando nesse navio. Ele agora está indo a caminho do cumprimento da promessa que fora feita por Deus. Paulo entrando nesse navio. Está indo a caminho do cumprimento da promessa feita por Deus. Só que tem um detalhe. A Bíblia vai me mostrar que esta viagem. Foi uma viagem turbulenta. Não foi uma viagem fácil. Muito pelo contrário. Foi uma viagem difícil. Porque meu amigo pastor Isaías Acácio. A Bíblia vai dizer que mesmo ele debaixo da promessa. Ainda a caminho do cumprimento da promessa. Nessa viagem teve ventos. Teve tempestade. E teve tufão. Não é porque Deus te fez a promessa que as coisas vão ser fáceis. Porque tem gente usando desse método. Deus me fez a promessa. Deus me fez a promessa. Mas não vai ser fácil não. Tem ventos. Tem tempestades. E tem tufões. Sabe o que me chama a atenção? Ventos fala de lutas externas. Ventos fala de lutas exteriores. Coisas que nos atingem por fora. Ele enfrenta ventos. Batalhas externas. Mas ele também, meu amigo William, enfrenta tempestades. Que agora são guerras internas. Porque se o vento atinge por fora. A tempestade a xinde por dentro. Porque o que é na tempestade uma embarcação? A tempestade é a condição em que as ondas ficam maiores do que o navio. Ficam mais altas do que o próprio navio. E quando essas ondas se quebram. As águas descem com muita violência e batem no casco do navio. Com o intuito de que o navio afunde. Então eu estou falando de gente que está passando por guerras externas. E lutas internas. E uma verdade. Tem hora que com as lutas externas a gente até sabe lidar. Mas as internas são as lutas mais difíceis que nós travamos. Porque as lutas mais difíceis não são aquelas que enfrentamos do lado de fora. Mas são aquelas que enfrentamos do lado de dentro. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que nós vivemos em uma batalha travada. 24 horas por dia. 365 dias no ano. Que batalha é essa? Entre alma, espírito. Espírito e carne. Carne e espírito. E um se opõe contra o outro para que não façamos o que nós queremos. Mas Paulo vai dizer. Mas nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Ele enfrenta vento, ele enfrenta tempestade, mas também tem o tufão. A Bíblia vai dizer que veio um pé de vento chamado Euroaquilão. E esse pé de vento vem com muita veemência. E vem com a intenção de os puxar cada vez mais para o meio do mar. E mar, biblicamente, representa o mundo. Porque a intenção do capitão do navio é vamos nadar aqui ou vamos velejar aqui costeando. Porque se algo der errado, pastor Cláudio, a gente lança âncora e está perto da terra, lugar seguro. Mas veio o tufão inesperado e os puxaram para o meio do mar. E a Bíblia diz que eles não tiveram força. Ao ponto que se deixaram levar, ficaram à deriva. Mas está debaixo de promessa. Sabe o que é que me chama a atenção? Que não é só vento, não é só tempestade e não é só tufão. A Bíblia vai dizer que teve um momento que o vento era tão forte que a embarcação não conseguia mais andar. Ficou travada. Já percebeu que tem hora que parece que na nossa vida nada sai do lugar? Nada anda. Está tudo travado. É muito esforço para pouco resultado. As coisas parecem que não andam. As coisas parecem que ficam travadas. E a gente não entende. Deus, o Senhor fez a promessa e o negócio não anda. A Bíblia diz mais. A Bíblia vai dizer que mesmo debaixo de promessa, eles começaram a ter percas. Diz o texto que eles perderam as cordas e as velas. O que são cordas e velas? Aquilo que dá equilíbrio e sustentação ao navio. Perderam o equilíbrio. A Bíblia diz mais. Que o vento era tão forte que eles tiveram que abrir mão da carga. Estão debaixo da promessa. Mas está passando por percas. Porque se alguém te diz que servir a Jesus é só ganhar, mentiram para você. Porque esse evangelho de servir a Jesus só para ganhar é o evangelho antropocêntrico, triunfalista, egocêntrico. Que coloca o homem no centro e que ele só tem que receber. Mas o evangelho de Cristo tem que perder para ganhar. Tem que estar disposto a sofrer pela causa do evangelho. Ele está passando por percas. O evangelho de Cristo tem que perder algo. Tem que abrir mão de algo. Tem que renunciar a alguma coisa. Tem que ter entrega. Oh, aleluia. A Bíblia vai dizer mais. E sabe o que eu acho interessante? Debaixo de promessa, eles estão passando por tudo isso. Debaixo de promessa. Sabe o que chama a minha atenção? Deus fez a promessa. Revelou o propósito. A promessa é. Você não para agora. Você vai mais adiante. O propósito. Vou te levar em Roma. Para pregar o evangelho e falar do meu nome. Mas o processo Deus não falou não. Porque Deus faz a promessa, revela o propósito, mas não fala nada do processo. Eu vou repetir. Deus faz a promessa, revela o propósito, mas não fala nada do processo. Até mesmo, porque se ele falasse do processo que você ia passar, dificilmente tu entraria dentro desse navio. Dificilmente tu aceitaria a chamada. Dificilmente os senhores estariam sentados nesse banco aqui. Porque o processo é doloroso. O processo é doído. Deus faz a promessa, revela o propósito, mas não revela o processo. Agora olha para cá. É interessante que a Bíblia vai dizer, Deus permite o vento. Deus permite a tempestade. Deus permite o tufão. Deus permitiu a perca. Deus permitiu que as coisas ficassem travadas. Mas esse mesmo Deus, aparece a Paulo. Oh glória a Deus. Aparece a Paulo mais uma vez e diz assim. Oh Paulo, tem de bom ânimo. Não temas. O senhor fala assim para Paulo. O navio vai quebrar. Mas ninguém aqui vai morrer. Pastor Ricardo, eu sinto Deus aqui na palavra. Aí Paulo se posiciona, levanta no navio. A Bíblia diz que eles já tinham perdido toda a esperança. Aí Paulo diz assim. Oh pessoal. Esta noite esteve comigo o anjo do Senhor. Que noite é essa, pregador? A mesma do vento. A mesma da tempestade. A mesma do tufão. A mesma que as coisas estavam travadas e não andavam. A mesma da perca. Teve vento. Teve tempestade. Teve tufão. As coisas não andavam. Teve perca. Mas teve Deus em todo o tempo dentro do barco. Ura Calacé de Comanáia. Teve Deus em todo o tempo dentro do barco. É por isso que o vento não te parou. É por isso que a tempestade não te matou. É por isso que veio tufão e você continuou firme. Porque Deus estava no... Deixa eu ver quem está sentindo a presença dele aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deus esteve no barco contigo o tempo todo. Se não fosse ele, tu tinha parado no primeiro vento. Se não fosse ele, tu não tinha chegado nem na tempestade. Se não fosse ele, tu já tinha entregado a carteirinha de membro. Já tinha entregado até a congregação. Mas ele diz, não vai parar. Eu quebro o navio. Mas eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Agora é interessante a forma que Deus trabalha, né gente? Deus quebra o navio. Mas salva as almas. Eu vou repetir. Deus quebra o navio. Mas salva as almas. Aí eu perguntando a Deus. Oh Deus, por que o Senhor quebrou o navio? Não era mais fácil chegar com o navio e tudo? Deus disse, é porque tem muita gente se apegando ao navio. Tem muita gente se apegando nas coisas. E coisas eu dou outra. Mas salvação é uma só. A partir do momento que você entrou nessa faculdade, a sua vida com Deus se tornou um desastre. A partir do momento que você começou a namorar com Ele e com ela, a tua vida espiritual nunca mais foi a mesma. A partir do momento que Deus abriu essa porta pra você, você não valorizou nem na igreja pra agradecer vem mais. Deus está dizendo, se preciso for, eu quebro o navio. Eu vou repetir. Se preciso for, eu quebro o navio. Mas eu não vou te perder, não. Se preciso for, eu racho o navio no meio. Mas eu não vou te perder, não. A tua alma é preciosa. A tua salvação é importante. Eu quebro o navio, mas não vou te perder, Jesus. Eu estou sentindo o Deus aqui. Por 10 segundos, levante a tua mão e adore a Ele. Adore, adore, adore. Adore ao Deus que permite o vento, permite a tempestade e pra você dar o melhor glória que deu até agora. Deus permite o vento assoprar, mas Deus não permite que o vento venha te matar. Deus permite que o vento assopre, mas Deus não permite que o vento te mate. O navio vai quebrar. Mas você vai sobreviver. Aí pra gente caminhar pro final, o navio quebrou. O navio quebrou. Oh, glória a Deus. O navio quebrou. Mas as 276 pessoas que estavam dentro do navio, todas foram salvas. Tá escrito o versículo 1 do capítulo 28. Todos nós lemos. E havendo nós escapado. Diga pra quem está do teu lado, diga assim. Dê glória a Deus. Diga assim, seja grato. Porque você escapou. Tinha muita gente, pastor Neemias, que queria estar aqui uma hora dessa. Tinha muita gente que gostaria de estar dando glória a Deus uma hora dessa. Alguns a pandemia levou. Outros a enfermidade impede com que estejam aqui. Mas nós escapamos para a glória do nome do Senhor. E nós podemos dizer muito bem, como diz o salmista. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinho. Chegaram em Malta. A palavra Malta significa refúgio. Permita-me aqui algumas aplicações do contexto histórico, cultural. A ilha de Malta ficava no mar Mediterrâneo, ao sul da ilha da Cecília. Tinha cerca de 153 quilômetros de metros quadrados. A ilha de Malta era habitada por um povo que o texto chama de bárbaros. E quando o texto aqui chama de bárbaros, não é bárbaros no sentido de quem faz barbárie. Mas no sentido de estrangeiros. Porque a língua nativa era o fenício e não o grego quando eles chegaram lá. Até hoje a ilha de Malta, a língua nativa é muito peculiar. O maltezo é uma mistura da língua árabe com o italiano. Você verá que esta ilha está colonizada e organizada. Um dos chefes dessa ilha, um dos principais dessa ilha, é um homem chamado Públio, que está registrado no versículo de número 7, do capítulo de número 28. Diz a Bíblia que Públio está acamado, acometido de uma febre muito forte. É interessante que no contexto bíblico, no contexto cultural, segundo alguns historiadores, vai dizer que tem dois problemas crônicos aqui na ilha de Malta. Segundo Rússia ou Norma Chample, os dois problemas graves na ilha de Malta, primeiro, infestação de serpentes venenosas. E segundo, febres que atingiam o povo, que muitos não sobreviviam, morriam de febre. Você sabe muito bem que, biblicamente, serpente fala de Satanás, o nosso inimigo, o nosso adversário. Agora, esse segundo aqui me chama a atenção, a febre. E qual que é o sentido da febre? Qual que é o sintoma da febre, melhor dizendo? O sintoma da febre mais claro e evidente para nós, redobre a tua atenção, É uma pessoa que está quente por fora, mas fria por dentro. Está queimando por fora, mas por dentro está gelado. Está até pulando, mas está gelado. Tem uns que entram até no mistério, mas está gelado. Tem uns que até profetizam, mas está gelado. É a febre espiritual. Mas nessa noite, Deus não quer que você seja quente só por fora. Deus quer te aquecer também por dentro. Agora olha para cá, diz o texto que os sobreviventes chegaram na ilha. E no versículo de número 1 do capítulo de número 28, a Bíblia vai dizer que chegaram, souberam que a ilha se chamava Malta. E no versículo de número 2, vai dizer que os bárbaros receberam eles muito bem. E acenderam uma grande fogueira. Diga assim, acenderam uma grande fogueira. Dá para melhorar, diga, acenderam uma grande fogueira. Agora a pergunta é, por que acenderam fogueira? Porque é inverno. Além do inverno, a Bíblia diz que está fazendo frio e para piorar, está caindo chuva. Então é inverno, frio e chuva caindo. E vale a pena ressaltar que os 276 que estão chegando agora, acabaram de sobreviver a um naufrágio. E como eles escaparam? Alguns nadando na água gelada do mar. E outros em pedaços que sobraram do navio. Mas todo mundo se molhou na água do mar. Você conhece a história da grande embarcação que afundou o Titanic? Muitas pessoas morreram ali, que uma causa muito séria. Hipotermia. Não entendi, pregador. Deixa eu aplicar no âmbito espiritual. Esses que estão chegando na ilha agora. Estão correndo o grave risco de sobreviver a um naufrágio. Mas morrer de frieza. Estão correndo o grave risco de sobreviver ao naufrágio. Mas morrer de frieza. Morrer de hipotermia. E se eu te disser que tem gente que passa por cada uma e sobrevive. Mas acaba morrendo de frieza espiritual. É ruim de dar glória, mas é o que tem pra hoje, viu gente? Tem muita gente que sobrevive ao vento. Sobrevive a tempestade. Sobrevive o tufão. Sobrevive as percas. Mas na hora que chega o frio. Ele morre de hipotermia espiritual. Diga pra alguém que tá do teu lado. Diga assim, cuidado. Diga assim, a frieza mata. Então já que é inverno. Já que tá chovendo. Já que é frio. Pra minha sobrevivência. É preciso acender fogueira. É preciso ter fogo. Olha pra cá. Fogo de Deus na vida do crente não é pra pular de uma perna só. Eu sou do manto, eu também pulo. Não é pra fazer o mistério da mão no ouvido e balançar pra lá e pra cá. Eu também faço. Não é pra você falar em rajada de língua estranha. Eu também dou. Mas fogo na vida do crente é questão de sobrevivência. É a questão de sobrevivência. Me ajuda a pregar. Diga pra quem tá do teu lado. Diga assim, sem fogo não dá pra viver não. Eu já caminho pro final. Só que me permita, me com muito carinho dizer algo aqui nessa noite que é muito sério. A gente vive num contexto que dentro da igreja Assembleia de Deus tem muito crente que é chamado de sorveteriano. Vem pra igreja e fica com aquela cara de delegado de interior. Crente apático, frio, insensível. A gente fala, levanta a mão pra dar glória a Deus. Ele vai, não vou não. Fala, diga pra alguém que tá do teu lado, não vou não. É igual a história do obreiro que nunca levantava a mão pra dar glória a Deus. Aí no dia que tava chegando em casa, no portão de casa, o ladrão chegou e disse, passa pra cá o carro. A primeira coisa que ele fez, levantou a mão. Aí ele sai de casa, ao invés de vir com o intuito de adorar a Deus, ele vem com o intuito de dar nota. Deixa eu dar nota aqui pro cantor. Deixa eu dar nota aqui pra quem dirigiu o culto. Deixa eu dar nota aqui pro pregador. Meu querido, se tu não tá gostando do culto, já pode ir embora agora de uma vez. O culto aqui não é pra mim nem pra você. O culto aqui é pra ele. A adoração aqui é pra ele. O louvor aqui é pra ele. A exaltação aqui é pra ele. E pra tu explodir a sede da debetinde da glória a Deus. Aqui não é lugar de frieza. Aqui é lugar de se aquecer no fogo. Me chama a atenção uma expressão que tá caindo chuva. Diga assim, está chovendo. Mais uma vez, está chovendo. Ó irmão, se acender, fogo, fogueira. Pastor José Egídio, no dia de calor, com o tempo seco já é difícil, imagina no inverno. Tempo frio, lenha molhada, solo úmido e caindo chuva. Não entendi, pregador. Aqui a minha alma se alegra. Porque eu vejo chuva caindo. Mais gente se esforçando pra manter a chama acesa. Não só quem é espiritual vai dar glória a Deus com esse negócio. Vou repetir. Eu vejo chuva caindo, William. Mais gente se esforçando pra manter a chama acesa. Deixa eu ver se tem gente assim nessa noite. Posso falar? Sabe o que é chuva caindo? É a gente entrar dentro de um contexto, às vezes, de assembleia de Deus. E tá cheio de pregador reformodinha por aí. Falou língua estranha no microfone, antiético, antiquado. Bapou o microfone todo lá. Pra que isso? Pra que esse negócio de dar glória a Deus? Pra que esse negócio de rodopiar? Aí a frieza vem entrando. Isso é a turminha. É a galerinha que traz chuva pra dentro da igreja. É a turma que quer apagar o fogo do Espírito Santo. Eu fico alegre toda vez que eu venho aqui na reunião de segunda-feira e escuto o senhor falar. Nós somos a assembleia de Deus. Nós somos um povo pentecostal. Aqui a chama ainda queima. Aqui a gente ainda acredita em dor espiritual. Aqui a gente acredita em língua estranha. Aqui a gente acredita em profecia. Aqui a gente acredita em batismo com o Espírito Santo. Aqui a gente acredita. Quem acredita recebe. 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 Fogo de Deus. É chuva caindo. É muita gente quer apagar esse fogo. Mas eu olho pra nave da igreja. Eu olho pra galeria e eu vejo um grande exército. De gente que entendeu que se não tiver fogo a gente vai morrer de hipotermia. Mas a gente veio aqui nesta noite pra manter o fogo aceso. Diga pra alguém que está do teu lado. Diga assim. No que depender de mim a chama não vai se apagar nunca. Olha aqui. É dois grupos. É o grupo da chuva. É o grupo da chuva. É o grupo de quem quer manter a chama acesa. Outro detalhe interessante É que quando eles chegaram lá Pastor Josué Martins O fogo já estava aceso Deilton Dantas, meu amigo Quando eles chegaram lá, o fogo já estava aceso Porque aqui a gente não acendeu nada não, viu gente Quando a gente chegou aqui, o fogo já estava queimando há muito tempo Eu fico impressionado Quando eu vejo um pregador com a pretensão De chegar aqui com arrogância e prepotência Dizer, eu lendo o texto eu descobri o negócio Tu está achando que inventou a pólvora, queridão? O fogo já estava aceso há muito tempo A gente chegou aqui, a chama já estava ardendo Agora só que tem um detalhe Eles chegam e aproveitam que o fogo já estava aceso Aí são 276 Os 276 senta, bonitinho em volta do fogo E fica lá se aquecendo É fácil demais Eu posso aplicar? Tem gente que gosta do fogo Mas gosta do fogo pronto É ruim dizer a glória a Deus Mas é o que tem para hoje, viu irmão? Gosta do fogo, pastor Ricardo Mas gosta do fogo fast food Que é fácil e prático Eu não preciso de nada Eu só chego aqui E fico esperando o pregador colocar a mão na minha cabeça Para receber E durante o dia Ficou no WhatsApp o dia todo Ficou no Instagram o dia todo No Facebook o dia todo E a noite quer ser incendiado pelo fogo Não vai! Você quer ouvir uma verdade? No contexto veterotestamentário No tempo da lei Se alguém quisesse cultuar a Deus Tinha que trazer os elementos do culto de casa Trazia o cordeiro Trazia a lenha Trazia o fogo Aí veio a graça Na graça não precisa mais da gente trazer o cordeiro Porque o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Já está aqui Não precisa mais da gente trazer fogo Até mesmo porque pregador, pastor, cantor Não acende fogo aqui não E se for é fogo estranho E Deus não aceita O fogo foi aceso em ato dos apóstolos capítulo 2 E de lá pra cá Esse fogo nunca mais se apagou Só que tem um negócio que é indispensável Você tem que continuar trazendo de casa Sabe o que que é? A lenha Diga pra alguém que tá do teu lado Diga assim Tu trouxe lenha? Deixa eu ver quem trouxe aí na galeria Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver quem trouxe aqui na nave da igreja Deixa eu ver quem trouxe aqui no altar Deixa eu ver quem trouxe lenha Deixa eu ver quem trouxe lenha O cordeiro já tá aqui O fogo já tá aceso A gente trouxe lenha pra manter a chama acesa Olha aqui Aí tá todo mundo aproveitando do fogo pronto Aí eu vejo só um Paulo Tomando uma atitude Que atitude é essa? Oi gente A gente chegou aqui e o fogo já tava aceso A gente tem que fazer alguma coisa Então Paulo mesmo cansado do naufrágio Ele levanta E quem sabe alguém pergunta Vai aonde Paulo? Ele diz assim Eu vou ali buscar lenha Estou pregando pra gente que trabalhou o dia todo na sexta-feira Agora é duas e dez da madrugada de sábado Tu não tá aqui passando o tempo não Tu veio aqui trazer lenha Mesmo cansado Paulo se levanta E tá dizendo Oi gente Eu não sei vocês Mas eu tô indo fazer a minha parte Eu vou buscar lenha Eu vou buscar graveto Aí ele levanta e vai Sabe o que me chama a atenção? Paulo acabou de chegar na ilha, gente Paulo não conhece a ilha Mas Paulo sabe onde tem lenha Paulo não conhece a ilha Tu sabe onde busca lenha ainda? Sabe? 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 Tu sabe ainda? Joelho no chão, boca no pó Leitura da palavra consagração Busca incessante pelo poder de Deus Tu sabe ainda? Ele vai buscar lenha Ô gente, olha pra cá Seria muita irresponsabilidade nossa Chegar aqui agora E achar que vamos só usufruir do momento Tá vendo essa igreja linda aqui? Nós somos da igreja Assembleia de Deus A igreja Assembleia de Deus tem 111 anos de idade 1911 Quando Daniel Berg e Gurnaving Chegaram aqui no Brasil Belém do Pará Deram início à Igreja Assembleia de Deus A primeira irmã batizada com o Espírito Santo Foi Celina Martins de Albuquerque No dia 8 de junho de 1911 Dentro de casa Numa oração de madrugada Sabe o que é oração de madrugada? Crente que busca lenha E se tem crente buscando lenha Deus responde com fogo A igreja Assembleia de Deus de Betim Foi em meados de 1938 Salvo engano, 1940 Não é isso mesmo? O senhor puxa meu paletó se eu errar aqui Porque eu estava presente lá na aula E o senhor explicou muito bem Essa igreja começou, meus irmãos No Colônia Santo Isabel ali Irmãos com Lé Para a chamada Hansenise Os primeiros cultos eram feitos Sabe aonde? Debaixo de uma tolceira De arranha-gato Sabe o que é isso? Arranha-gato Poucos irmãos pregando para a gente com lepra Depois conseguiram um salãozinho para fazer culto lá E hoje olha o tamanho do tempo Me permita a expressão Seria muita folga da nossa parte Querer vir só para cá e só receber Teve muita gente que batalhou Levantou de madrugada para buscar graveto Para buscar lenha Para manter a chama acesa Essa geração passou Agora cabe a mim e a você manter a chama acesa Diga para quem está do teu lado Diga assim Deus pode contar contigo? Paulo levanta para buscar lenha E aqui a gente termina E eu devolvo o microfone É o nosso pastor É interessante que na hora que Paulo busca lenha E vai tacar lenha no fogo A Bíblia vai dizer que uma víbora Uma serpente Picou A mão De pau Você já percebeu que a víbora não estava na fogueira? Mas estava onde tinha lenha? Ela não estava no fogo não Porque ela não gosta de fogo Ela estava onde tinha lenha Já que é inverno Coisa que víbora gosta é de inverno Porque ela lá Ela fica quietinha Ninguém mexe com ela Mas quando tem um Paulo Na hora que Paulo pega a lenha A serpente pica a mão dele Já percebeu? Que é tão difícil você orar Você começa a orar Começa Ó Senhor abençoa meus pecados É porque tu está mexendo no ambiente da víbora Tu pega a Bíblia para ler Aí o WhatsApp é mais atrativo É porque você está mexendo no ambiente da víbora Mas nesta noite a víbora vai passar mal Porque Deus está levantando um exército de Paulos aqui nesta noite Que por mais que a víbora venha nos ferir Ela não nos matará E nós iremos a lançar no fogo Diz o texto Sabe por que que a víbora picou a mão de Paulo? O pastor Neemias Muito antes de mim Ele disse aqui Confirmou a mensagem Ele disse que Satanás Não suporta o calor desse fogo Ele disse aqui Está escrito no texto Fugindo ela do calor Diga assim Fugindo Ela do calor Diga assim Fugindo Ela do fogo Diga assim Satanás Não suporta O poder Do fogo de Deus Olha aqui, olha aqui Olha aqui Você percebeu que ao invés da víbora picar Quem está sentado sem fazer nada Ela pica Paulo que está trabalhando? Eu vou repetir Já percebeu que a víbora não pica Quem está sentado fazendo nada Ela pica Paulo que está trabalhando? Porque a serpente e Satanás Não está incomodado com o crente acomodado Esse tipo de crente que não faz nada Não incomoda Satanás não Ele quer paralisar quem busca lenha Ele quer paralisar quem busca graveto Aí ela pica a mão do apóstolo Paulo Para tentar parar A Bíblia vai dizer que ela pica Mas ela não suporta o poder Do calor do fogo A pergunta é Por que a serpente foge do calor pregador? Ela sabe que se tem um negócio que Deus gosta É de se manifestar no fogo Diga assim Deus Gosta De se manifestar no fogo Só alguns textos aqui Êxodo capítulo de número 3 Quando Deus chama Moisés Deus chama Moisés Numa sarça que ardia em Fogo Segundo Primeira reis capítulo de número 18 Elias no monte Carmelo Conserta o altar Orou E Deus respondeu Com Jeremias capítulo 29 Versículo 23 Diz que a palavra do Senhor é como? Hebreus capítulo 12 Versículo 29 Diz que o nosso Deus Ele é Fogo E fogo consumidor Mateus capítulo 3 Versículo 11 João Batista Pregava dizendo Eu vos batizo com água Para o arrependimento Mas aquele que vem após mim É mais poderoso do que eu E vos batizará com o Espírito Santo E com? Com Ato dos apóstolos capítulo 2 E cumprindo-se o dia de Pentecoste Foram vistas línguas repartidas Como o que é de? Com Apocalipse capítulo 1 João é arrebatado Tomado em uma visão espiritual E ele vai dizer que os olhos do Senhor São como chama de? Com E pra você dar o melhor glória Que deu até agora Segundo a Samuel capítulo 22 Versículo 13 Pelo resplendor da sua presença Brasas de fogo se acendem Eu vim aqui nessa noite Trazer um recado pra Satanás É melhor ele sair da nossa frente Porque nessa noite Pastor Nemias Deus está levantando um exército De catador de graveto Catador de lenha Eu sou o primeiro Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Cadê o quarto? Fica de pé Mas fica adorando Deus está levantando um exército A frieza não vai parar de ser um exército A frieza não vai parar de ser um exército A frieza não vai parar de ser um exército Aí está escrito assim Que esperaram Que ele caísse de repente Porque infelizmente Porque infelizmente Tem gente que está com você Mas está assim Qualquer hora cai Qualquer hora cai Mas a Bíblia vai dizer Mas a Bíblia vai dizer que esperaram muito tempo E nada de Paulo cair Nada de Paulo cair Está dizendo Tem alguma coisa errada aqui Esse homem não cai Não, não cai não Porque serpente não para Quem foi chamado por Deus O que trabalha contra o veneno da serpente É o antídoto E Paulo já tinha recebido o antídoto Lá em Atos 9 Ele era cheio Eu vou repetir Para ver se alguém pega a palavra Paulo era cheio Do Espírito Santo de Deus A serpente está querendo paralisar Aqueles que são catadores de gravetos Mas nesta noite o convite é Sejamos cheios do Espírito de Deus Você que não é batizado com o Espírito Santo Saia do seu lugar correndo Que eu quero orar por você aqui Saia do seu lugar correndo Correndo Meu tempo já foi Você que não é batizado com o Espírito Santo Vem aqui agora Você que é batizado com o Espírito Santo Mas está dizendo Eu preciso de um renovo espiritual Eu sei que Deus me chamou Para ser um catador de graveto Eu preciso ser cheio do Espírito Santo Saia do seu lugar Que nós queremos orar por você Se estiver na galeria Vem correndo Vem correndo Vem correndo Vem correndo Vai cantando meu amigo Eu preciso de moças Batizadas com o Espírito Santo Para abraçar essas moças aqui Moças batizadas com o Espírito Santo Para abraçar essas moças aqui Rapaz batizado com o Espírito Santo Para abraçar os rapazes que vão vir aqui Eu preciso agora Urgente 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 Coisa boa é quando a gente Junta lenha Lenha perto de lenha Que o fogo pega mais rápido Que coisa linda Se dá vontade de chorar, chora Se dá vontade de pular, pula Se dá vontade de gritar, grita Mas não aceita sair dessa noite vazio Não aceita sair dessa noite gelado Deus te chamou Para ser um catador de graveto Para manter a chama acesa Espírito Santo de Deus Eu acabei de pregar a tua palavra Tão somente a tua palavra Aonde tem uma moça Aonde tem um rapaz Aonde tem uma adolescente Uma jovem Uma adulta Ou uma anciã Que quer receber o batismo Com o Espírito Santo O teu espírito Se faz presente Aqui nesta noite Começa a batizar agora Começa a batizar agora Começa a batizar agora 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 Uracala Mandorema Nacandara Manahai Enche 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 Seja cheio Seja cheio Seja cheio Seja cheio Me ajuda aqui Me ajuda aqui Põe a mão sobre eles Seja cheio Enche Enche Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Pega 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 Pegou 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 É cena Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Receba dons espirituais nesta noite Receba variedade de línguas nesta noite Receba cânticos espirituais nesta noite Falhe em mistérios com Deus agora Falhe em mistérios com Deus agora A chama está acesa A chama está acesa O fogo está ardendo Continuamente E não vai apagar E não vai apagar Não vai apagar E não vai apagar Recebe fogo de Deus Recebe fogo de Deus Recebe fogo de Deus Recebe fogo de Deus Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Aleluia